Misericordial Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial O meu coração vibra com uma ideia feliz Vou dedicar ao rei o meu poema Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial Nos palácios de merfim de linceu-vos os sons da lira Ao vosso encontro vêm filhas de reis A vossa direita a rainha ornada com ouro de ouvir Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial A filha do rei avança cheia de esplendor De brocados de ouro são os seus vestidos Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial Com o manto multicolor representado ao rei Seguem nós donzelas suas companheiros Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial E alcançaremos misericordial E os povos ao rei avança E os povos vão louvar-vos para sempre E os povos vão louvar-vos para sempre Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial O meu coração vibra com uma ideia feliz Vou dedicar ao rei o meu poema Vamos confiantes ao trono da graça Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial A filha do rei avança cheia de esplendor De brocados de ouro são os seus vestidos Vamos confiantes ao trono da graça Vamos confiantes ao trono da graça E alcançaremos misericordial Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Muito estimados peregrinos de Hable Hispana O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco a quarta aparição de Nossa Senhora, a aparição do mês de agosto. Reunirmos-nos em grande número porque queremos celebrar a nossa fé, porque queremos escutar a palavra do Senhor, porque queremos encontrar-nos com Ele, porque queremos deixar-nos conduzir pela Mãe de Deus que aqui se manifestou. Preparemos-nos então para a celebração da Eucaristia, para este encontro com o Senhor e façámo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa Mãe, concedem-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do Reino de Cristo. Ele que é Deus convosco, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Apocalipse de São João Amém. O templo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor-de-fogo, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho, logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com sépte de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. 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 Senhor Ouve, filha Vem e presta atenção Esqueça o teu povo E a casa De teu pai De tua beleza Se namora o Rai Ele é o teu Senhor Presta-lhe homenagem Escuta E inclina-te Diante Do teu Senhor A filha do Rai Avança cheia De esplendor De brocados De ouro São os seus vestidos Com o manto multicolor Do teu Senhor Cheias de alegria Toda a terra Escuta E inclina-te Diante Do teu Senhor Do teu Бог Do teu Senhor De teu Senhor Vem e tomções De teu Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração neste dia em que aqui no Santuário de Fátima evocamos a quarta aparição de Nossa Senhora a palavra de Deus agora proclamada exorta-nos a tomar Maria como modelo a imitar porque ela nos aponta caminhos de felicidade de realização plena da nossa vida gostaria de vos deixar três breves reflexões sobre a celebração que hoje aqui nos reúne antes de mais a celebração de hoje mostra-nos o caminho da bem-aventurança da felicidade de uma vida realizada de uma vida plena de sentido que não significa uma vida sem dificuldades uma vida feliz não é uma vida sem dificuldades as dificuldades essas encontrá-las temos sempre fazem parte da nossa vida as dificuldades e o sofrimento são das coisas mais democráticas que existem atingem a todos e uma vida feliz não é uma vida sem dificuldades não tenhamos essa ilusão não há vida sem dificuldades só que o Evangelho este Evangelho agora proclamado apresenta-nos um caminho de felicidade de realização plena com as suas dificuldades mas um caminho de felicidade no Evangelho que escutamos embora Jesus aparentemente recuse o elogio feito à sua mãe de facto faz-lhe o maior elogio aquilo que Jesus diz é que ninguém soube tanto como Maria escutar a palavra de Deus e levá-la à vida e este é o maior elogio que lhe pode fazer é a palavra de Deus escutada e meditada por Maria interiorizada guardada no seu coração que orienta a sua vida as suas atitudes que determina as suas opções e é aí que reside a sua bem-aventurança a sua felicidade Maria é feliz porque soube escutar a palavra de Deus guardá-la no coração e vivê-la é o que Jesus nos diz no Evangelho ao enaltecer quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática Jesus indica-nos também a nós o caminho da felicidade da bem-aventurança aquilo que Jesus diz é que se Maria foi feliz porque soube escutar a palavra de Deus guardá-la no coração e vivê-la este é um caminho de felicidade que está acessível a nós é um caminho de felicidade que também nós podemos trilhar o que Jesus nos diz é que seremos felizes se como Maria soubermos escutar a palavra de Deus estar atentos à palavra de Deus se soubermos procurar pôr em prática essa palavra de Deus no nosso dia-a-dia e nós temos consciência de que isto não é fácil e também por isso sempre que rezamos o Pai Nosso nós pedimos seja feita à vossa vontade isto é sempre que rezamos o Pai Nosso nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus para cumprir a sua vontade para levar à prática a sua palavra mas contamos com essa ajuda contamos com essa força de Deus assim queiramos nós em segundo lugar a celebração de hoje desafia-nos à oração diz-nos que se a escuta atenta da palavra de Deus e o esforço para levar à vida é caminho de felicidade realização plena também a oração que nos põe em comunhão com Deus é caminho de felicidade dizia-vos no início hoje evocamos a quarta aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos quarta aparição que não teve lugar aqui na cova da Iria mas no Monte dos Valinhos porque sabemos que no dia 13 os pastorinhos tinham sido levados pelo administrador para a Vila Nova de Orém nesta aparição do mês de agosto o que é que Nossa Senhora pede aos pastorinhos pede-lhes sobretudo que rezem rezem e sacrificem pelos pecadores Nossa Senhora diz aos videntes rezai rezai muito e é interessante porque este apelo desta aparição desta quarta aparição do mês de agosto rezai rezai muito nos traz à memória a segunda aparição do anjo quando o anjo aparece aos pastorinhos no ano anterior na segunda aparição diz-lhes que fazeis orai orai muito esta exurtação insistente à oração este pedido insistente que rezemos atravessa toda a mensagem de Fátima é o pedido mais vezes repetido pelo anjo e por Nossa Senhora o pedido que rezemos porque de facto a oração é caminho de comunhão com Deus de união com Ele e por isso caminho de felicidade caminho para uma vida plena de sentido o que nós encontramos no testemunho dos videntes de Fátima é precisamente esta forte experiência da presença de Deus através da oração e é isto que Fátima continua a oferecermos é isto que continua a acontecer aqui em Fátima e por intermédio da sua mensagem é isto que muitos peregrinos experimentam neste santuário a oportunidade de rezarem o desafio a rezarem sabendo que neste encontro e comunhão com Deus está o segredo de uma vida plena de sentido também a oração é caminho de bem-aventurança também a oração é caminho de felicidade por fim a terceira referência que gostaria de fazer tem que ver com o mês de agosto que entre nós é tradicionalmente o mês de férias alguns dos que aqui se encontram nesta basílica estão em férias a gozar esse merecido tempo de paragem e descanso as férias enquanto tempo de repouso e de paragem produtiva são um direito de quem trabalha mas são também uma necessidade pois nos permitem não só repousar e restabelecer as forças mas nos permitem também dedicar tempo a aspectos importantes da nossa vida que tantas vezes no dia a dia correm o risco de ficar secundarizados esquecidos postos de lado ora para nós cristãos é importante termos presente que deste essencial da vida que às vezes corre o risco de ficar esquecido que deste essencial da vida faz parte da relação com Deus as férias para quem é cristão não são só um tempo de pausa e de repouso são um tempo também para não esquecermos a relação com Deus são um convite renovado a darmos tempo a Deus nós fazemos férias mas não fazemos férias de Deus ou não devemos fazer férias de Deus o apelo insistente à oração e à exortação a como Maria nos dispormos a escutar a palavra de Deus e a pô-la em prática na vida são também para o tempo de férias porque não queremos que este tempo seja um hiato uma paragem uma pausa na relação com Deus e este é um apelo permanente é uma exortação contínua que nos acompanha também no tempo de férias a exortação é que este tempo não seja tempo para descansarmos de Deus porque Deus não nos cansa Deus descansa-nos porque nos acompanha na nossa vida caros irmãos e irmãs peçamos ao Senhor nesta Eucaristia por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos de Fátima peçamos ao Senhor que nos guie na escuta da sua palavra no esforço para a pôr em prática na procura da oração como comunhão com Deus peçamos-lhe a ajuda necessária para seguirmos estes caminhos que nos aponta que são caminhos de felicidade e de realização plena da nossa vida para a pôr em prática para a pôr em prática irmãs e irmãos oremos a Deus Pai por intercessão da Virgem Santa Maria que aqui em Fátima apareceu a três crianças e lhes ensinou a mensagem evangélica da mudança de vida cantando com confiança interceda por nós a Virgem Santa Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria pela Santa Igreja e a Esposa de Cristo para que acolha como a Virgem Mãe a Palavra Divina e como ela conserva o ardor da caridade oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria pelo nosso país e pelas nações de todo o mundo para que vejam nascer uma nova terra onde não haja mais morte nem luto nem miséria oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria pela paz no mundo em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria pelos que vivem o grande mistério da dor para que a fortaleza da Virgem Maria junto à cruz lhes levante e robusteça e a esperança oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria pelos cristãos que choram e andam tristes para que sintam a proteção da Mãe de Deus que Jesus o Salvador nos deu por mãe oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria pelos que avançam na fé como a Virgem Maria para que o Espírito os ensina a imitar a Cristo de quem ela foi a imagem mais perfeita oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria por todos nós e pelos nossos familiares para que honremos Jesus Cristo e a Virgem Mãe pela prática da penitência e da oração oremos por intercessão de Maria interceda por nós a Virgem Santa Maria Senhor nosso Deus que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho ensinai-nos a orar e a mudar de vida para que desapareça o mundo antigo e dê lugar aos novos céus e à nova terra por Cristo nosso Senhor Amém 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 Um Orar irmãos para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Por seu Vosso Senhor e teus irmãos este sacrifício Dória no seu nome Por Senhor E Amém Amém Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na memória da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade na celebração da festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos pela morte de Cristo gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja, ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos, a caminho da Pátria Celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra. Proclamam a vossa glória. Rosana, Rosana, Rosana nas alturas. Rosana, 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 Rosana nas alturas. Rosana, 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 Rosana nas alturas. Rosana, Rosana, Rosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembre-te, Senhor, de tua igreja, repada por todo o mundo. Fale-te grandeza em tua caridade com nosso Papa François, nosso Pai e Evêque Joseph, todos os evêques, os professores e os diáclos. Acuérdate também de nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que morreram na tua misericórdia. Admitelos a contemplar a luz de teu rostro. Ten misericórdia de todos nós e assim, com Maria, a Virgem Mãe de Deus, San José, seu Esposo, os apóstolos e quantos vivieron na tua amistade através dos tempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartilhar a vida eterna e cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, oura ousamos dizer, Alain nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso amor. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim a terra como o céu. O pão vosso de cada dia nos dai-nos, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdemos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, Para que, ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, Nosso Salvador. Vosso Senhor Jesus Cristo, Que disseste aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Tenho a milhada de nós Cureiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Pai, nossa paz Pai, nossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada Mas dizem-me a palavra de serença A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão A Sagrada Comunha será recebida apenas na mão A Sagrada Comunha será distribuída 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 apenas na mão Lembrado apenas na mão Da Virgem Mãe, bem-tor da eterna glória prometida. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Nascido para nós, da Virgem Mãe, bem-tor da eterna glória prometida. Oh verdadeiro corpo do Senhor. O Cordeiro de Deus oferecido a seu eterno Pai em sacrifício. Morra na cruz para salvar o mundo. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Nascido para nós, da Virgem Mãe. Bem-tor da eterna glória prometida. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Do lado aberto corre sangue e água e o discípulo amado é testemunha. Desta fonte de casem de ternura. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Nascido para nós, da Virgem Mãe. Tal salvamento de Deus. Pai em torno da eterna glória prometida. Oh verdadeiro corpo do Senhor. Quando a morte bater a nossa porta E travarmos o último combate Jesus piedoso, Filho de Maria Fica conosco, Pão da vida eterna Ó verdadeiro corpo do Senhor Nascido para nós, da Virgem Mãe Tenho cor da eterna glória prometida Ó verdadeiro corpo do Senhor Ó verdadeiro corpo do Senhor O trigo que Deus chamou No seio de Maria Tornou-se para nós Pão do Céu Que nos dá vida E salvação eterna O trigo que Deus chamou No seio de Maria Tornou-se para nós Pão do Céu Que nos dá vida E salvação eterna Cantai ao Senhor um canteco novo Pelas maravilhas que Ele operou A sua mão e o seu santo braço Lhe deram a vitória O trigo que Deus chamou No seio de Maria No seio de Maria Tornou-se para nós Pão do Céu Que nos dá vida E salvação eterna O trigo que Deus chamou No seio de Maria O trigo que Deus chamou O trigo que Deus chamou No seio de Maria O trigo que Deus chamou No seio de Maria No seio de Maria No seio de Maria O trigo que Deus chamou No seio de Maria Amém. 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 No céu, no céu, com minha paz estará. Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora, bendigo los objetos religiosos. Je vais mantenerme venir les objets religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me negramente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, na evocação desta quarta aparição de Nossa Senhora aqui em Fátima, à noite teremos ainda uma vigília itinerante que parte a capelinha das aparições às 21h30 e que se dirige ao Monumento dos Valinhos, ao lugar da aparição, e para a qual vos convido a todos. Neste dia, acolhamos a exortação do Senhor a procurarmos este caminho de vida plena que Ele nos oferece através da escuta da Palavra de Deus e da oração mais intensa. Votos de boas férias para todos os que estão de férias e que sejam férias não de Deus, mas férias com Deus. A todos um santo dia. Depois da bênção final, organizamos-nos em procissão, atrás da cruz, em duas filas, indo o andor de Nossa Senhora no fim até à capelinha das aparições. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. A treza do Maio da cova da Maria Apareceu brilhando A Virgem Maria Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem Maria, cercada de luz. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. De vós me aparto, oh Virgem, eis o grito de dor, que solta ao despedir-se o pobre pecador. De vós me aparto, oh Virgem, eis o grito de dor, acolhe a mãe bondosa este último clamor. Oh, uma prece final, ao deixar-vos mãe de Deus, viva sempre em minha alma este grito imortal. O Fatima, adeus, viva sempre em minha alma este grito imortal. Oh, Fatima, adeus, viva sempre em minha alma este grito imortal. Onde a saúde e a paz sois do enfermo e aflito. De vós me aparto, oh Virgem, deste local bendito. Onde encontra perdão o coração contrito. Oh, uma prece final, ao deixar-vos mãe de Deus, viva sempre em minha alma este grito imortal. O Fatima, adeus, viva sempre em minha alma este grito imortal. Oh, Fatima, adeus, viva sempre em minha alma este grito imortal. Desta montanha santo, viva sempre em minha alma este grito imortal. Onde Jesus é querido, onde a piedade é tanta. De vós me aparto, oh Virgem, desta montanha santa. Onde há sempre em minha alma este grito imortal. Onde encontra perdão que a nossa alma incanta. Oh, uma prece final, ao deixar-vos mãe de Deus. Viva sempre em minhal, mestreito imortal. Ó Fátima, ó Deus, virgem, ai, adeus. 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 Virgem, ai, adeus. Ó Fátima, ó Deus, virgem, ai, adeus. De vós me aparto, ó Virgem, eis o grito de dor. Que solta ao despedir-se, ó pobre pecador. De vós me aparto, ó Virgem, eis o grito de dor. Acolha, mãe bondosa, este último clamor. Ó Fátima, ó Deus, virgem, ai, adeus. Ó Fátima, ó Deus, virgem, ai, adeus. Virgem, ai, adeus. Virgem, ai, adeus. Ó Fátima, adeus. Virgem, ai, adeus. De vós me aparto, ó Virgem, o pranto aos olhos vai. Adeus, repito e choro. Mas sente-se feliz, quem vossa bênção vai. De vós me aparto, ó Virgem, o pranto aos olhos vai. Adeus, repito e choro. Adeus, saudosa mãe. Uma peça final, ao deixar-vos, mãe de Deus. Viva sempre em mim, ó Mestre, grito imortal. Ó Fátima, ó Deus, virgem, ai, adeus. Ó Fátima, adeus. 2. E jo Suppose, pai, adeus. Sórsina igual, amarelairei-te. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL